Olá, nós conversamos em multiplataforma pela TV Câmara e pela Rádio Câmara Bauru e também pela internet sobre publicação editorial hoje. Quem está conosco é a autora do livro O Código T, a fórmula da transformação, Alexandre Fabri. Indo direto ao assunto, pra você poder fazer a gente entender um pouquinho aqui de que questões você está tratando no Código T. Ok, Nelson, o Código T ele nasceu de uma metodologia que eu desenvolvi, é baseada em três passos, o observar, o analisar e o transformar. E essa metodologia, ela tem como propósito eliminar comportamentos, sentimentos que tanto vem atrapalhando os nossos resultados, as nossas vidas. Então, ele trata-se dessa metodologia, só que ele não é um livro somente técnico, tá? Tem lá pro leitor fazer os exercícios, praticar sim, mas ele é ilustrado com histórias baseadas em clientes que eu já apliquei essa metodologia e na minha própria história. Afinal, a primeira a testar a metodologia fui eu. Ele está ligado à questão de consultoria empresarial na origem do teu trabalho também? Na verdade, está ligado à parte comportamental do meu trabalho, meu desenvolvimento comportamental, que eu venho fazendo nas empresas e também pessoas físicas, né? Então, ele tem um viés ali baseado na minha formação, que é a psicanálise, mas de um jeito sem trazer muita teoria, de um jeito que assim, eu quero que qualquer leitor que tem oportunidade de folhear as páginas, mergulhe fundo nessas histórias, se identifique com os personagens e faça sua transformação. Eu costumo brincar, eu quero que o meu livro esteja espalhado para o maior número de pessoas possível, para que isso aconteça, para que as pessoas realmente elimine aquilo que tanto vem incomodando, dando prejuízos nas suas vidas, né? Para profissionais liberais, aqueles que estão no mercado de trabalho, início, no meio ou numa fase determinada de carreira, não só para eles, para o dono da empresa que está gerenciando modelos coletivos e está encontrando dificuldade, ele atende esses públicos diferentes? Para a dona de casa, para o estudante, para o ser humano, tá? Porque inclusive as histórias relatadas lá, embora a meu ver sempre foi muito mais para o lado profissional, muitas vezes quando eu estou trabalhando a questão profissional, não tem como você não dar um mergulho na parte pessoal, que é onde às vezes é a raiz de todas essas questões. Então tem histórias ali de mãe, tem histórias da liderança, tem histórias, várias histórias de colaboradores, enfim, vários universos, justamente porque esse é o propósito, que o leitor entenda que as questões que ele sente, que ele pensa e que ele sofre são muito mais comuns do que ele imagina. Obstáculos no mundo da vida coletiva, em casa, na rua, no trabalho, no sistema empresarial, acadêmico ou nas nossas relações humanas e sociais, podem estar interligadas ao fracasso, ao sucesso ou a não-identificação, porque a gente não mergulha dentro de si, se tem sentido isso dentro da ideia do código T. Muito, muito, muito. O que que acontece? Muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos, tá? Você manda um colaborador embora porque você olha o comportamento, mas você não entendeu a raiz do que acontece. Ah, ele parece estar sem comprometimento, ele procrastina. Muitas vezes você olha as pessoas ou parceiros afetivos, relacionamentos e você julga pelo comportamento. E a viagem que eu proponho nesse livro é entender que atrás disso existe uma explicação, né? Não uma justificativa, porque nem tudo se justifica, né? A gente não pode sair matando por aí e falar, ah, então, coitadinho, tem uma história. Não, não é assim, nós somos autores da nossa escolha, da nossa história e nós sempre temos opção, né? Mas, muita coisa, a maioria das coisas se explicam e entender essa explicação é o primeiro passo para que eu transformo e elimino isso que tanto está empatando, né? É o meu dia a dia. Para citar o exemplo que eu dei, a identificação de transformação em modelos empresariais ou lideranças, então, depende dessa capacidade de diagnóstico dentro de si, de cada um? Sim, o que que eu acredito? É claro que a empresa, né? Ela tem o seu time. Não dá para você ficar ali entendendo a fundo e porque é um outro, uma outra pegada, um outro time. Mas, muitas vezes, se você entender o que ocasiona e tratar a causa ali, né? De uma forma mais dinâmica e a pessoa responder a isso, às vezes você evita um desligamento, você proporciona, né? O desenvolvimento daquele colaborador e isso na nossa esfera pessoal, é? Muitas vezes a gente não está gostando do que está colhendo, não está gostando dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos, mas não entende o que está motivando, é? O que que o que que está fazendo eu agir daquela forma? E quando eu entendo por qual motivo eu ajo da forma como eu ajo, fica muito mais fácil para eu eliminar o que eu não estou contente. Explica uma curiosidade aqui da questão do lado editorial dessa história, como é que você foi juntando essa ideia das suas experiências pessoais, das suas convivências como consultora no mundo do teu trabalho ao teu redor, da sua formação que você comentou aqui, até você sistematizar isso e transformar em uma obra escrita. Na verdade, foi um insight que eu tive, eu já vim aplicando essa metodologia, né? Há bastante tempo, mas assim, sem ela ser estruturada para eu passar para um maior número de pessoas, né? Então, elas estavam inseridas nos meus desenvolvimentos, onde a minha formação psicanalítica, mais de programação neurolinguística, eu falo que eu bato tudo no liquidificador e fui desenvolvendo isso, eu fui criando isso ao decorrer dos atendimentos, de toda a minha história, de todos os conhecimentos que eu fui buscando. E eu estava uma vez num treinamento vivencial, né? Num desenvolvimento, e eu ouvi, na verdade, era, até posso até citar o Ti, Hev Eker, né? O Segredo das Mentes Milionárias. Era um seminário e ele falava assim, se você quer, não adianta só você fazer para você, se você quer que aquilo que você faz propague para o maior número de pessoas, tem que ter um método, tem que ter um esquema, tem que você tem que criar algo que você propague para o maior número de pessoas. Naquele instante, eu fechei os olhos, desliguei de tudo que estava ali e criei a metodologia, é, naquele instante. Na verdade, ela foi criada naquele seminário, é uma coisa bem curiosa e é lógico, mas foi criada aqui, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a escrever e estruturar tudo certinho. Para materializar. Materializar. Onde as pessoas encontram, porque a gente está na internet, em rádio, em televisão aqui, a obra, o código T? Nas principais livrarias, né? É, você digitou ali na internet, tem, na Empório Cultural aqui de Bauru, tem, mas assim, para quem é de fora, para quem é de outra cidade, pode pesquisar nas principais livrarias, se não achar na livraria física, pela internet você vai encontrar. Muito obrigado por você ter vindo aqui conosco, em multipataforma, falar conosco sobre o código T, a fórmula da transformação, Alexandre. Eu que agradeço o convite, muito obrigada mais uma vez. Você encontra esta obra, esta informação, esse conteúdo, também da TV e da Rádio Câmara, na página do YouTube, na internet e na íntegra. É só digitar em vídeos para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo Espaço Aberto. Tchau. 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 Tchau.